Oi pessoal, cá estamos! E aqui com a minha amada mana. Olá pessoal! Estamos as duas em Lisboa, Portugal continental e como eu vos tinha prometido, vamos mostrar muita coisa aqui. Viemos em trabalho e especialmente os nossos amados que estão no Brasil querem conhecer muita coisa de Lisboa. Vamos mesmo mostrar-vos. Hoje decidimos ir a uma loja, porque sabemos que vocês amam compras, e uma loja que é internacionalmente muito valorizada pela mulherça fantástica, pelos preços fabulosos, não é Ana? Oportunidades extraordinárias. Então vamos aonde? É isso mesmo. Vamos à Primark. Vamos juntos? Pois é, bora daí. Quero mostrar-vos a Primark, uma das maiores do país e quero que realmente vocês nos acompanhem. Estamos mesmo a chegar ao shopping. Vou virar para que vocês vejam. Cá estamos, a Almada Forum. Um centro muito bom aqui em Almada. É isso. O ruído do autocarro não dá jeito nenhum, mas só para que vocês vejam. A Almada Forum está. Vamos estacionar, vamos entrar e mostrar-vos. E não esqueçam, subscrevam o canal, porque vamos mostrar muita coisa do dia, da noite de Lisboa, quem sabe fado, quem sabe pastéis de Belém, quem sabe lugares extraordinários. Estejam desse lado que vocês vão amar, tá bom? E queremos que vocês venham connosco onde nós formos, tá bom? Combinado? Vamos buscar aqui um espaçozinho próximo da porta, de preferência, mana. Porque... Estou cansada de ser de nada. E já estamos cansadinhos. Já fomos ali às compras, já viemos atarafadas com tanta coisa. Estacionamos e já entramos na loja. Cá estamos. Ter uma mana é sempre especial. E aqui temos uma super, mega, hiper mana. Beijo. Até já. Vejam como o centro comercial já está mega, natalíssimo. Reparem lá em cima. Lindo de beber. Mega. O Natal está aí e toda a mulher fantóstica gosta de vir a um shopping. Depois, se vocês quiserem mais comprinhas aqui noutra loja, digam mais alguma coisa que a gente pode mostrar aqui. Vocês estão no comando. O Natal Eggland Landsat. Música Música Malta, o que é isto? Reparem o que é filha aqui fora, como é que vamos chegar lá dentro? Mas somos persistentes e queremos mostrar a todos vocês porque é que esta loja é de facto uma loja muito, muito, muito apreciada. Reparem, a filha vai dando as voltas para cá e para lá, mas nós vamos chegar lá dentro. Cofie! 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 Estes conjuntinhos para a noite de Natal em que toda a família está com o mesmo, são fantásticos. Cofie! 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 7 euros a botija para aquecer os pezinhos. Para a noite de Natal, lindo! Quanto é? Quanto é? Se eu consegui ver um... Mostra aí. Um beijo. Quanto? 10. Mara! 10. Mara! 10. 11. 12. 24. 25. 35. 26. 27. Minha irmã vai-me ajudar aqui. Como vocês veem, coisinhas para o Natal têm tudo de bom e tudo baratinho. Aqui estas capinhas, querem ver para o vosso pãozinho. Mickey, faz chuva, maravilhoso, 10 euros. Amigos, a gente marcou o cabeleireiro para fazer uma escova, mas não conseguimos vaga, por isso estamos a gravar assim. Mas entre gravar e não gravar, a tendência deste Natal são as bolinhas da Disney. Querem saber quanto é que é? 3 euros. Tem muita coisa. Mickey, Mickey, Mickey. Olha que fofo, olha que fofo. É fofinho mesmo e é maravilhoso. Querem saber quanto é? 17 euros. Uma caminha para o café. Para o Natal. Este Natal está em grande, a Disney. Portanto, até o pãozinho vai entrar nessa tendência. Temos aqui muita coisa da Disney, realmente. E preços fantásticos, claro. 3 euros. 3 euros. Um espelhinho lindo. Uma escolhinha. 3 euros de trabalho. Agendas. Tudo de bom, tudo de bom. Mas amores, aqui deste lado tem algo que eu sempre amei. São a área de pijamas, camisas da noite, com preços. Espero que vocês consigam me ouvir bem. Com preços mega maravilhosos. Aqui tem um que eu já tinha. Tem vários padrões, mas como cornucópias é uma coisa que eu amo. Aqui tem um símbolo de prosperidade. Este é o meu número. Diga lá aí. Gostam? Gosto de dormir, como chamam lá. Aqui tem muita coisa gira. Com confortáveis, bons preços. 7 euros. 7 euros. Maravilhosos. Padrões lindíssimos. Morri. Morri com esta camisa. Sabem quanto é? 8 euros. Maravilhosos. Esta é minha. Combinado? Vou interagintes. E bem debaixo. Se gostam das coisas que estamos a fazer. Oh, 9 euros. Padrão. Pijamas. Crianças. Quentinho, fofinho. Para o inverno, que aqui nos boi é frio. 9 euros. Quando eu digo que é para se arranjar para o boi. Tem muita renda aqui, barata e boa. E neste. O fio dental. 1,5 euros. Não tem como dizer que não pode andar de fio dental. Olha. Olha que giro. Um sim, é? Gostou? Na Primark. 1,5 euros. Fofa. Que cama fofa. Um padrão de natal. Acredita ou não? 12 euros. Lindo. Não é, não é? Não acredito. De quatro. Segura. Olha. Fofosuras. 5 euros. Quem acredita? Quem acredita? Ana? Fofo. Fofo até... Até a quinta encarnação. Não é? Mara. Mara. Olha para quem gosta de flores artificiais. 12 euros. A jarra e as flores. Lindos. Vejam. 7 euros. Que lindo. 4 euros. Vocês. Vindo à Primark. Qualquer pessoa que consegue fazer uma decoração em casa com coisas fantásticas a preços realmente que se tornam mais leves para nós. 8 euros. Tanta garrafa aqui. Deixa eu ver como é que está o preço disto. 8 euros. 10 euros. Mas olha. Estas garrafas são fantásticas porque mantém a temperatura. 5 euros de EVOLA. 8 euros. 9 euros. 5 euros. Tem que falar que está lows modo. 2 euros. 3 euros. 8 euros. 9 euros. 10 euros. 10 euros. e-phones 10 euros lindo wireless speaker 7 euros muitas coisas vitaminadas estamos em um ano de grande tendência com as coisas da dita uma coisa mais fofa duas calcinhas alguém resiste sete euros quem é que desse lado fica com vontade de ter um baby quando vê estas coisas maravilhosas oh que coisa linda 12 euros uma ganga e um padrão da mini lindo eu perco nisto 11 euros acreditam 11 euros mamães quem é mamãe de bebês de 16 euros olha uma ganga com a mini não resiste oh que coisa mais linda 18 euros esta ganga é alguém resiste eu estava a bater faço a vontade de ter um bebê e aí muitos agasalhos e seteiros lindos e tem a luvinha também 11 euros 11 euros 3 3 capas de celular 5 euros 5 euros e o tema de natal e o tema de natal oh e o tema de natal o tema de natal e o tema de natal e um e meio e aí eu vou levar e aí e aí um e aí e aí é e aí e aí Lápis, tudo lá bom. Do Harry Potter. Harry Potter. Canetas. Também seis erros. Quero escolher prendas de Natal. Aqui temos muita coisa maravilhosa. Para toda a família. Há uma agenda. Harry Potter. Oh, prendinhas para os bebês. Três erros. Oh, coisa fofinha para criança. Cheio de perlas. Tão mimoso, tão princesa. Três erros. E muito quentinho. Aqui em Lisboa, aqui na Europa. Com as lindonas da Europa. Faz frio nesta altura. Que é que toda a mulher, toda a mãe tem que vir aqui. Sete pares. Três erros. Mega mara. Tem como resistir a uma mãe. Vir aqui e não levar. O pacote. Sete. Bodys. Bodys. Dez erros. Cada um. Cada um mais lindo. Lindo. O que o outro? Este é da Unicórnio. Unicórnio. Magic. Padrões. E tem muito mais. Muito mais. Além de serem bonitos. Tem muita variedade. Se vocês virem a Europa. Não podem deixar de vir aqui. Prometi que virem com vocês no canal. E está aqui o vídeo. Mesmo sem termos ido ao Cabo Aré. Oh, coisa fofa. Dois e meio. Dois e meio. Cinco pares de meio. Olha este aqui. Oh, lindo, lindo, lindo. Sete e meio. Tem como resistir? Não tem. Nossa garantia é que a gente não tem babies. Senão, o tempo que tinha babies, não lembras-te? A gente entrava aqui e não existia. Oh, que coisa mais fofa. Quatro e meio. Três. Lindo. Cinco babeiros. Conjuntos. Isto é com algo tão orgânico. Com algo tão orgânico. Veja o que coisa mais alta. Para crianças alérgicas. Mara. Não apetece ter bebês. Oh. Vem no ginásio. Academia. Academia, isso mesmo. Ginásio em português. Oito euros. Isto não é a minha especialidade. Dezeves. Não é muito ir à academia. Academia não é a minha praga. Oh, que coisa maravilhosa. Área da casa. Muitos itens. Mara, Mara. Três paninhos. Três euros. Mas que dão muito jeito. Tem muitos padrões. Olha estas chistinhas. Tras euros. Organizadoras. Conjunto. Três euros. Têm várias cores. Inclusive o bolo. Lindonas. Conjunto. Mega maravilhosos. Confortáveis. A quatro e meio. Com padrões incríveis. Não esqueçam. Tem estes de algodão. Que são os recomendados pelos ginecologistas. Este algodão é realmente muito bom. Os senhores não sabem, mas os ginecologistas recomendam que as mulheres no dia-a-dia andem com algodão. E não com as rendas. Eu digo-vos. Vale a pena deixar os pijamas para comprar neste aluno. Olha que fofo. Agora para o Natal. A família está toda de pantufinhas. A fazer carinho uns aos outros. Muita coisa para vocês decorarem a casa. Olha que fofo. Três euros. Têm de vários preços. Aqui as botinhas de Natal. Então aqui é um celular. Para nós que não chegamos. Vamos falar. Tem brinquedos. Esta é a loja para todo mundo. Sugar lips. Para os lábios. Três euros. Três. duas unidades fantástico dois erros a Blended e a partir da outra e olha que fofo ó uma prendinha uma botija e uma coisa para dormir quando a gente não sabe que a pessoa gosta isto para dormir sempre fica bom estas malinhas sazeros ainda atrás aqui isto tem muita mala tem muitas malas no final do ano o parque não são malas de alta e algumas são três erros e isto que a gente costuma usar quando não tem tempo de ir ao cadareiro quatro erros que é o que a gente pôs aqui colocou aqui 10 erros muito bom para andar em qualquer lado o chapéus para o inverno 12 eróis Gira esta mochila mais 10 erros linda uma cor linda já repararam como este ano o que está a dominar realmente é mini Mickey Disney lindo fazer viagens 8 erros para descansar ó 4 horas e meio o fogo e isto é para colocar o passaporte o top e lá para a bagagem apetece viajar de qualquer forma mas com estas coisas para colocar na bagagem três erros e meio depois dá para reutilizar fica a identificação o fofinho fofinho fofinha é uma ala fantástica é muito muita e tem aquela cor que eu amo 18 este dá para ir às compras dá para quem tem bebês levar fraldas dá para tanta cor e a linda linda os sapatos foi um preço também deixa ver como é que tem 14 erros e não precisa de muito para ser elegante precisa de bom gosto e tem muito sapato aqui quando não podemos comprar marcas de topo podemos comprar outras aqui na Europa é frio os que nos acompanham no Brasil não tem ideia mas esta meia vocês não têm a perceção de quão é maravilhosa para dormirmos porque é quinta muito solta e ao mesmo tempo aconchegante três paras dois pares dois erros e meio só todo mundo aqui na Europa nomeadamente em zonas frias como Lisboa tem destas meias não é para o inverno muito bom há três e meio temos aqui papel para toda a família para embrulhar são quatro rolos para embrulhar para toda a gente o o o o o o